O Papa Francisco convocou jovens economistas, empreendedores e empresários do mundo todo para o encontro com a proposta de uma nova economia. Para a gente entender as intenções do Papa, a gente vai conversar com Alain Faria Andrade Silva, doutorando em Direito pela PUC São Paulo. Alain, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. O que é economia de Francisco? Boa tarde, Luar e Camila. Um prazer enorme falar com os romeiros, com os telespectadores da TV Aparecida. Bom, a economia de Francisco, ela é uma nova proposta que o Papa colocou para nós. Não somente nós, jovens, que vamos para o evento em Assis. O evento ia acontecer agora no mês de março, mas devido à pandemia, ele foi transferido para o mês de novembro. Vai ser entre 19 e 20, 21 de novembro, assim esperamos que aconteça. Nessa carta que o Papa fez, ele emitiu ela em março, aliás, em maio de 2019, ele propõe para nós um novo pacto, uma nova proposta de economia. Uma economia mais almada, uma economia que seja voltada para o ser humano, uma economia que respeite o meio ambiente, uma economia que gera vida e respeita todos os integrantes da nossa terra, da nossa mãe terra. Assim, a gente está construindo essa nova economia, né? Já existem hoje novas economias paralelas ou alternativas econômicas diferentes que nós temos hoje. Existe uma economia predominante, que é o capitalismo, mas nós estamos já encontrando novas formas de relacionar com o dinheiro, com a distribuição de renda, com a própria economia. Então, digamos assim que a economia de Francisco é voltada ao ser humano, em respeito ao meio ambiente e remete à figura de São Francisco de Assis. E por isso que o Papa convocou nós, jovens, mas também nós, jovens, entendemos que todos estão inclusos na construção desse processo de uma nova economia para nós, seres humanos, e que respeita o meio ambiente. Alan, esse encontro vai ser em Assis, que diz muito, né? Até mesmo de São Francisco de Assis, que teve um modo diferente de viver, abandonando toda a riqueza. E pensando nos documentos recentes do Papa Francisco, a Laudato Si, que essa semana, na última semana do mês de maio, completou aí cinco anos, no recente livro do Papa, que fala sobre o mundo pós-pandemia, ele faz aquele questionamento, né? Qual mundo a gente quer deixar para as outras pessoas, para as nossas futuras gerações? Como que a gente pode olhar para essa economia a partir do ponto de vista de São Francisco de Assis, justamente onde o encontro vai ser sediado? A gente também pode incluir a figura de Clara, também, nessa nova economia. Existem no Brasil vários movimentos, como a articulação pela economia de Francisco e Clara. Nós incluímos também a figura de Clara, que foi uma figura feminina na ordem franciscana, que ajudou ali o Francisco a encontrar essa nova realização do Evangelho, né? Digamos assim, na própria Carta do Papa, remetendo à história de São Francisco, de reconstruir a história, reconstruir a igreja. E o Papa nos ajuda a reconstruir a nós mesmos, as nossas relações, a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com a agricultura, a nossa relação ao comprar alguma coisa. Então, podemos dizer que todos nós somos chamados a fazer isso. Não é só nós, jovens economistas, empreendedores, pesquisadores, mas também você, na sua casa, quando você compra alguma coisa, quando você produz alguma coisa, quando você exerce alguma atividade profissional que gera riqueza para você e também para a sua comunidade. É importante pensar que todos nós podemos encontrar, na nossa realidade, onde nós estamos, uma forma de relacionar que privilegie o ser humano e respeita o meio ambiente. Então, quando você compra um produto, veja a origem dele, quais são a composição dos elementos que estão naquele produto, você já está ajudando a construir uma nova economia, uma economia mais responsável. Então, nesses pequenos elementos, a gente vai construindo também. Alan, o próprio Papa Francisco, ele reconhece que precisa de mudança nas leis que regem também a economia no mundo todo. E o Papa, ele é muito ativo, presente nos assuntos da atualidade, inclusive os últimos assuntos também tratados pela igreja, como o sino do para a Amazônia, agora o Papa sempre presente, levando muita esperança e belas reflexões com esse período de pandemia. Você acredita que essa presença do Papa Francisco e esse convite para os jovens empreendedores aumenta a responsabilidade no campo político para ampliar esse diálogo e tornar possível uma economia mais justa, fraterna e sustentável? Sim. O Papa, é interessante que, quando ele menciona a figura de Francisco de Assis, ele menciona o bispo que, na ocasião, acolheu Francisco de Assis e a sua proposta radical de viver o Evangelho. E ele se propõe a acolher nós, jovens. Eu acho que o mais interessante, Laura e Camila, é a gente perceber que nós, jovens, estamos estartando essa nova possibilidade. A gente acredita, sim, que a política é um meio também de se construir uma nova economia. Então, nós pensamos na política a nível nacional no Brasil, com a situação que nós estamos vivendo, nós podemos construir. Há várias propostas nesse sentido dos jovens que estão construindo já em sua área de pesquisa ou na sua alma de atuar como empreendedor ou ativista social que nós temos também. E posso dizer para vocês que, entre nós, existe muito ânimo, existe muita esperança e existe muita garra em construir e partilhar. Então, eu agradeço muito a TV Aparecida. Acredito que a TV Aparecida pode se tornar para nós também uma grande companheira nesse processo. Nós tivemos o primeiro encontro dos jovens o mês passado e, falo para vocês, foi um encontro de muita alegria e de muita esperança. Tem jovens ativistas, tem jovens que estão dentro da política no Brasil e também a nível internacional, porque nós temos brasileiros que estão indo e temos outros jovens de outros lugares do mundo que estão participando e percebemos a necessidade, sim, também de construir um pacto. Eu que sou do direito, então eu vou um pouco mais para essa linha de ajudar, contribuir, quem sabe a gente fazer uma proposta de pactos, novas leis, novas normas. No Brasil, nós já temos muitas normas que respeitem o meio ambiente. A dificuldade que nós temos é a de fiscalização, mas também temos um grande ânimo de talvez fazermos proposta a nível internacional, a nível local, quando eu falo, alguns países também. Sim, é possível construirmos, junto com a política, uma economia que seja mais almada, que tenha a alma e siga o ser humano. Alan, a gente quer agradecer muito a sua participação, sua gentileza de conversar conosco, tirar um tempinho aí para trazer essas informações tão importantes e para que a gente já possa ir pensando daqui até novembro, ideias, projetos, estudando um pouco sobre essa nova economia, a economia de Francisco. Então, a gente quer te agradecer muito por estar conosco aqui na Central da Esperança. Eu que agradeço. A todos que estão nos assistindo, é só acompanhar pelas redes sociais do evento oficial, que é francescoeconomy.org e também pelo Instagram, que é francescoeconomy, que vai ser uma forma das pessoas entrarem em contato, poder nos provocar, poder também nos chamar para auxiliar nessa construção. Muito obrigada, Vilma. Boa tarde para você. Bom encontro em novembro. Boa tarde para você.